Eu era da pá virada, eu tenho um demônio tatuado aqui no braço Eu tenho a caveira, fumando, com olhos flamejantes Eu tenho a morte tatuada no meu braço Eu não estou falando da boca para fora, eu vivi tudo isso A morte traz mais respostas do que dúvidas A perda traz mais respostas do que dúvidas Parece uma afirmação um pouco estranha num primeiro momento Mas quando uma grande perda se aproxima de nós Essa situação quer falar conosco Ela quer mostrar coisas que nós não estamos vendo Recentemente toda essa catástrofe aqui com os meus vizinhos do Rio Grande do Sul No ano passado eu perdi um dos meus gatos Recentemente o filho de uma amiga nossa faleceu também E dentre outras perdas que nós vamos acumulando durante a vida Quando perdemos um emprego, perdemos um cônjuge E tudo isso me fez parar para repensar um pouco toda a minha vida Mas teve duas perdas especialmente que me tiraram o chão completamente A primeira foi quando eu decidi não ter banda mais Depois de tantos anos acumulando decepções Nada ia para frente No belo dia eu falei Eu não quero participar de banda nenhuma mais Pelo menos até as coisas se ajeitarem E quem me conhece sabe Que desde quando eu me conheço por gente Eu já sento em frente a aparelho de som Ouço música Fui aprender instrumento Montei inúmeras bandas Montei estúdio Ou seja, meus últimos 38 anos foram dedicados à música Para mim, vida sempre foi sinônimo de música E quando eu mesmo tirei de mim a música Eu fiquei completamente sem chão Não sabia para onde ir Nesse momento eu comecei a desconfiar que tinha coisa errada Passado alguns meses eu perdi um dos meus gatos Ele tinha 8 anos, eu não estava esperando por isso Foi um acidente Eu pisquei e ele não estava mais lá Isso dói demais, gente Você olhar para a caminha dele e ele não está mais lá Mais uma vez eu fiquei sem chão Acho que eu nunca tinha sentido de verdade a dor de uma perda significativa Eu senti muito mais a perda do meu filho do que não ter mais banda E aquela sensação de desconfiança de que as peças não estavam se encaixando aumentou Eu levei alguns meses para entender que a perda é um movimento natural da vida Esse tempo para entender, para compreender melhor uma perda É também chamado de luto Às vezes nós nos recusamos a viver o luto E mesmo quando vivemos o luto, nos recusamos a encerrar o luto Mas o luto tem prazo de validade Não sei se vocês sabiam Vemos isso em Eclesiastes 3 Tudo tem o seu tempo determinado Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de chorar, tempo de rir Tempo de lamentar e tempo de dançar Então a perda é algo tão natural da vida Como o nascer do sol, uma chuva Mas se é tão natural assim Por que a gente sofre tanto Quando perdemos algo E eu aprendi que quando perdemos algo Nós pensamos apenas em nós Oras, eu fui afetado Tiraram de mim Eu não aceito Mas essa reação é uma isca Normalmente nós saímos culpando Deus e o mundo E não aceitamos Essa perda Então, se após uma grande perda na sua vida Você simplesmente olhar apenas para si Você vai sofrer Resposta não está dentro de nós Eu olhava para o céu e falava Por que nada dá certo para mim, Deus? Musicalmente Por que nada vai para frente? Por que você tirou meu filho de mim? O que eu te fiz? Mas eu aprendi que esse não é o caminho O pastor Rick Warren Falou uma grande verdade Que não se trata de você Não se trata apenas de você E eu completo Se trata de Deus Cabe a Deus Outro autor C.S. Lewis Diz que a dor Através da dor Deus grita Ou A dor é um megafone de Deus Percebem? Ele realmente quer falar com você Ele quer mostrar como as coisas estão É um momento obrigatório para você parar e repensar toda a sua vida Não é jogar embaixo do tapete Querer fugir disso Será que eu estou indo na direção certa? Eu estou feliz Eu estou em paz Porque Deus está dizendo Ei filho Olha para mim aqui Eu quero falar com você Cara Nós costumamos sofrer Com uma perda Pois normalmente estamos apoiados A coisas Que desmoronam Estamos apoiados A coisas Que tiram o nosso chão A morte Traz mais respostas do que dúvidas Lembrem-se disso Então eu entendi muitas coisas Mas a principal Foi que eu não devo apoiar toda a minha vida a um filho Toda a minha vida a uma carreira musical Por mais Doentia que seja essa Afirmação Mas é verdade Eu estava totalmente apoiado Nos meus filhos Totalmente apoiado na minha carreira musical Quando eu faço isso Eu me fecho No que eu chamo de Esse termo é meu Quartinho de brinquedo Um mundinho isolado Com os meus brinquedinhos Onde ninguém pode me importunar Porque eu não quero sair dali Minhas coisinhas Minhas regras Mas essa não é a realidade Gente Percebe? O mundo não é assim E não só isso Você apoia toda a sua vida Por exemplo Na sua família Aí um irmão ou filho morre Você desmorona Alguns apoiam sua vida Na sua carreira E quando perdem o emprego Sua vida desmorona Ou até mesmo Aqueles que apoiam sua vida Na sua namorada No seu namorado E quando o namorado Vai embora Você desmorona Então quando você se fecha No seu quartinho de brinquedo Você tampa parte Da sua visão Né? E você só enxerga O que você quer enxergar Do jeito que você quer enxergar Ou seja Você se fecha em si mesmo Que é um modo de vida Completamente egoísta Você quer ser Deus Você quer brincar de ser Deus De escolher como as coisas Devem ser do seu jeito Não é bem assim Vamos ver o próximo versículo aqui Isaías 14 Ele está falando de Lúcifer aqui Do inimigo E tu dizias no seu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono E no monte da congregação Me assentarei Aos lados do norte Subirei sobre as alturas Das nuvens E serei semelhante A Deus Ao Altíssimo Ou seja É um método luciferiano Tentar ser como Deus E todos sabemos O fim do diabo Percebem? Quando você perde Aquela coisa Em que você está apoiando Toda a sua vida Ela desmorona No que você apoia a sua vida? Precisamos apoiar Nossa vida em Deus Deus não é humano Foi ele que criou a vida Ele inventou tudo Ele tem todas as respostas Ele sabe de tudo E ele quer te ajudar Ele é seu pai Ele é meu pai Ele é nosso pai Ele tem todas as respostas Acredite Em Salmos 91 Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo Do Senhor o seu refúgio Nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda E também em Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro Confiem em Deus E não em construções humanas Eu aprendi Que não temos que caminhar sozinhos Tentando resolver tudo sozinho Como Lúcifer fez Acabei de citar o trecho Com Deus você consegue superar qualquer coisa Pois você não está apoiado nessa coisa Você está apoiado em Deus E quem está com Deus Está com tudo Tem tudo É bom frisar É bom lembrar Que Jesus venceu a morte Acredite que Jesus Cristo está vivo Eu vou fazer um testemunho aqui agora Testemunho Meu testemunho breve Mas vou fazer Antes de eu me converter Eu não estava buscando Jesus Não estava buscando Deus Eu estava bem confortável Na minha vidinha mundana Com as minhas paixões mundanas Com os meus vícios Minhas fugas da realidade E tal Quem me conhece sabe que eu sempre fui meio da pá virada Sempre me envolvendo com música muito pesada Satânicas Tive fase ocultista É complicado Aqui ó Eu tenho um demônio tatuado no braço Mas como normalmente quem não vive com Deus Chegou no momento que eu fiquei desesperado Fiquei completamente desesperado O que eu estou fazendo Por que a minha vida está desse jeito Aí Eu me cansei Olhei para o céu Totalmente Sem acreditar Mas falei Olha Se você existe Me ajuda Eu não sei o que eu estou fazendo Eu não sei para onde ir Eu não sei o que fazer Eu não sei porque eu estou assim Então assim Me ajuda Me ajuda E gente Jesus Cristo Se aproximou de mim Jesus Cristo Veio até mim E transformou completamente a minha vida Um negócio assim Que Você sente Você por dentro sendo modificado Você sente que Está desprendendo um monte de corrente da sua mão Você sente que Quando você estava perdido E agora você não está mais Você sabe para a direção que você está indo Você deixa Uma tonelada de fardos Que você estava tentando carregar sozinho Que não tem por que você carregar Sabe Gente É só um resuminho Qualquer dia eu quero fazer um vídeo sobre meu testemunho Mas Jesus Cristo é real Jesus Cristo é real Eu não estava buscando Jesus Ele veio até mim E eu era da pá virada Eu tenho um demônio tatuado aqui no braço Tenho a caveira Fumando Com olhos flamejantes Eu tenho a morte tatuada no meu braço Gente Eu não estou falando da boca para fora Eu vivi tudo isso E o mais impressionante É que muita gente Prefere acreditar em filme de Hollywood Em novela Em megacena Em horóscopo Mas não acredita em Jesus E não acredita na Bíblia Como eu fazia Em João 11, 25, 26 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra viverá E quem vive E crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso E em Apocalipse 21 Diz assim Deus enxugará de seus olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas São passadas Fiquem com Deus E não haverá mais morte Não haverá mais morte Não haverá mais morte Não haverá mais morte